TVC na rua, pode pôr o WhatsApp aqui, meu amigo diretor? Lindo, queridão, bonitão. Zap, zap? Como diria os mais antigos? Os que conversaram? Aí, obrigado. 99-234-4539. É o WhatsApp que você participa aqui comigo. E também, manda aí a sugestão do seu bairro. TVC na rua. Você vai filmar, sempre na horizontal. Vai mandar pra mim. Coloca o seu nome. Coloca o nome da rua e descreve o problema. Delê? Combinado? Então, fechou. Hoje, o TVC na rua vai atender a Edilaine. Na verdade, ela nem pede ajuda mais. Ela pede por socorro. Socorro, Isabel. Não sei nadar. Olha como eu tenho que transitar todos os dias pra ir pra levar as crianças na escola, pra levar as crianças no Poço de Saúde. Não é só ela. Quem mora, todo mundo lá que mora na Vila Aé tem que enfrentar isso aí. Tá certo? Olha a situação. Na mensagem de texto, ela descreve assim. Bom dia, senhor Israel. pede por socorro. Enche a tela pra nós, ilustríssimo director. Pro povo enxergar melhor. Olha que situação, hein? Ó, rapaz. Imagina você sair da sua casa e dar de cara com essa lagoa. Ou ter que enfrentar esse rio todos os dias. Né? Complicado. Ô, Edilaine, essa é uma triste realidade não só do pessoal da Vila Alegre, viu? Tem muitos bairros aqui em Três Lagos que, infelizmente, estão passando por essa situação por conta dessas fortes chuvas que tiveram início desde janeiro, em fevereiro aumentou ainda mais e agora em março já deu cartão de visita nessa madrugada, né? Choveu muito. É claro, Edilaine, que nós, eu e Israel, tenho esse compromisso com vocês aí de casa, mandei essas fotos lá pra prefeitura. Gente, eu sei que não tem como pôr uma máquina aqui, né? Ninguém é tolo de colocar uma máquina pra patrolar nessa situação. Vai piorar ainda mais. Mas, por favor, precisamos de uma resposta. Olha o rio. E ali é asfaltado, Ricardinho. Aqui é terra, mas lá é asfaltado. Ah, já sei onde isso aqui fica. Na avenida, atrás daquela loja que tem o negócio dos Estados Unidos, né? Agora eu me situei. Porque eu tinha pego só essa foto aqui, Mário. Que situação, hein? Atrás do parque de exposição, né, Dona Mário? Obrigado, viu? Muito gentil da sua parte. Me localizar. É que eu queria falar da avenida Egídio Tomé. Aquele cruzamento. Esse cruzamento aqui é bem... Viu? Estou conversando com a Mário aqui. Eu estou falando, ela também está falando da localização. Obrigado. Você é muito gentil. Quando eu vi essa foto aqui, eu me localizei. Porque eu sei onde que fica a Vila Alegre. Mas quando eu vi aquela outra foto... Essa aqui não, mas aquela outra foto, eu me localizei. Edilane, obrigado, tá? Claro. Meu compromisso é com vocês. Mandei essas fotos para a Prefeitura. E eles nos responderam da seguinte forma. Abre aspas. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o CINTRA, o reparo em várias vias públicas, já é uma demanda da pasta. Porém, com a chuva frequente e alta, as demandas dos trabalhos estão sendo feitas conforme a possibilidade. Ou seja, vamos ter que aguardar aí um posicionamento da Prefeitura, né? E pedir para São Pedro dar uma aliviada nesse mês de março, que eu acho que é bem difícil, porque mês de março é um mês que chove mesmo. As águas de março. Edilane, mesmo assim, obrigado, tá, minha querida? Obrigado por você ter confiado aí no nosso trabalho. A gente faz a nossa parte e vamos continuar aqui cobrando melhorias, não só para a Vila Alegre, mas para os demais bairros aqui da nossa cidade.